E quando eu tenho que sair? Em uma semana. Meu Deus. Não esquece de lavar a louça, tá? Tchau. Vamos, Dathalie. Tchau, Sarah. Ei, vai ser muito bom para Sarah. Estar livre no mundo, aprender coisas novas. No Texas, lá é um ótimo lugar. Você já foi para lá? Há muitos anos eu fui até lá para uma conferência da igreja em Austin. E na época eu fiquei muito amiga do Padre Davis lá. Por favor, eu preciso que assine aqui. E aqui também indicando a liberação da custódia. Nossos amigos vão cuidar muito bem da sua irmã no Texas. Você pode ligar sempre que quiser, tá? E você sabe que se não estiver feliz, vamos trazê-la de volta. Está bem? Ei. Ei, Nathalie, olha pra mim. Eu prometo que eu vou voltar. A mãe vai cuidar de você. Tchau, Nathalie. Tchau. Tchau, Nathalie. Tchau, Nathalie.